Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma sessão de biofilmes e hoje eu trouxe para vocês um documentário, não é um filme, mas que você pode acessar lá no YouTube e tem legendado e tudo mais, tá? Chama A Plastic Ocean. É um documentário fenomenal, adorei. Tem várias coisas que podem ser abordadas, quero muito que vocês vejam e me contam depois o que acharam, hein? E se já viram, já deixa aqui embaixo o comentário. Eu vou abordar basicamente três questões sobre esse filme, tá? Então o filme, só para dar uma introdução, é um jornalista que chama Greg Lesson e ele está em busca da baleia azul. E nessa busca, entrando em contato com pesquisadores, ele descobre que o mar está cheio de plástico. O que o mar está cheio de plástico, muita gente já sabe, ou pelo menos já viu uma foto, né, daqueles plásticos nas tartarugas que, nossa, dá uma dó. Isso daí é uma coisa que o pessoal já tem visto. Mas a forma como o documentário aborda mostra que o caso é muito, mas muito, mas muito mais grave do que o que a gente imagina. Então a primeira questão que eu queria trabalhar com vocês é a questão do que eles chamam de microplásticos. Microplásticos, que no documentário basicamente todo fala sobre ele, são os principais poluidores do mar. E como o próprio nome está falando, são plásticos pequenininhos. Agora, da onde que eles vêm? Esse plástico pequenininho, ele é de 1 a 3 milímetros só, gente, então é muito pequeno. Por exemplo, qualquer descarte inadequado, né, libera esse microplástico no ambiente inadequado. Por exemplo, de garrafa pet, até dependendo da forma como lava a roupa de poliéster, vai liberar isso daí. Libera no ambiente e vai chegar no mar. Pequenininho. E aí, o bichinho, só de abrir a boca, aquele negócio já vai para o estômago dele e vai se acumulando. Tá? Então eles têm achado muito microplástico no estômago desses animais. E aí, qual que é o problema, né? Qual que é a diferença dos plásticos grandes, nananã, né? O problema é que foi feita uma pesquisa já lá na Alemanha, e esses microplásticos, na hora que eles entram em contato com o ambiente, eles acumulam, eles grudam neles, praticamente é isso. Pesticida, né, os poluentes orgânicos persistentes, né, que vêm de pesticidas, vêm de tudo quanto é tipo de matéria tóxica no ambiente. Então acumula essa matéria tóxica no microplástico, gruda nele e o bichinho come. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês. A questão desse microplástico acumular, o que que é esse microplástico e o fato dele se associar a essas substâncias tóxicas. Segundo ponto, aí nós podemos abordar dois termos ecológicos que são bem legais de ser trabalhados, tá? Que é biomagnificação e bioacumulação. Então o que que é a bioacumulação? A bioacumulação é quando esses materiais, por exemplo, material tóxico, acumula no organismo do indivíduo. Ou seja, ele ingere aquilo ali e não sai nas fezes, não sai no suor, não sai na urina, acumula, fica naquele indivíduo. Isso é bioacumulação. E isso gera o que é chamado de biomagnificação. O que que é essa biomagnificação? É o acúmulo dessas substâncias ao longo da cadeia alimentar. Ou seja, acumulou num indivíduo, certo? Desse indivíduo vai ter um outro que vai se alimentar dele. Um peixinho pequeno, por exemplo, acumulou o microplástico com a substância tóxica. E aí na hora que acumulou nele, vem um peixe grande e se alimenta dele. Todo o acúmulo do peixinho pequeno passa pro peixe grande, certo? Então isso é a biomagnificação, vai sendo transferido ao longo da cadeia alimentar. E qual que é o problema disso, pessoal? Quem tá no topo da cadeia alimentar? Nós, seres humanos. Tá vendo só? Então quem fala aí, ó, que eu ainda não consigo entender a cabeça, né, de uma pessoa, mas a pessoa que fala. Ah, tudo bem, tá jogando lá no mar, não tá chegando em mim, não vai ter problema nenhum. Muito enganado, né? Então, no documentário deixa isso bem claro. Que no final os prejudicados somos nós mesmos. Por quê? Essa substância tóxica que o peixinho tá comendo junto com o microplástico, tá passando ao longo de toda a cadeia alimentar. E na hora que eu tô comendo lá o meu peixinho, o meu sushizinho, né, tá vindo tudo, tá vindo tudo pra mim, né? Então, é uma situação muito grave. Eu acho que o documentário, ele é fantástico mesmo, assim, de verdade, vocês deveriam ver. Porque ele muda a nossa ideia sobre a questão dos plásticos, sabe? Que não é somente reduzir. O que deve ser feito é propor maneiras pra deixar de usar plástico. Muito difícil, né, gente? Porque tudo tem plástico. Mas, assim, tá passando da hora de usarmos a biotecnologia pra propor melhorias pra essa questão. Então, esses são os três pontos que eu queria abordar. O que que são microplásticos? O que é a bioacumulação? O que é a biomagnificação? E, lógico, né, no final do documentário, no final da aula que você quiser usar, você vai falar também sobre reutilização de material, né? Como reciclar material. Como começar a ter um pensamento mais consciente do uso de sacolas. Parar de usar aquele tanto de sacola no mercado, né? Então, assim, o documentário dá pra ser abordado, dá pra abordar várias questões. Mas eu trouxe aqui dois conceitos bem interessantes da ecologia, que são importantes pra gente entender o porquê é tão prejudicial jogar plástico no oceano, o uso de plástico em excesso, o que que tá acontecendo com esses animais e como que isso daí vai chegar até nós. E falar um pouco sobre o que é o microplástico, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Daqui 15 dias nós voltamos. Já tô com mais uns videozinhos preparados. Jurassic Park, Wall-E, tem vários filmes aí interessantes. O pessoal deixou bastante dica aí do que a gente pode trabalhar. E me falem o que que vocês acharam aqui embaixo. Deixa um comentário pra eu saber o que que dá pra melhorar, o que que vocês tão esperando, tá bom? E é isso. Um abraço, bom domingão. E essa semana tamo aí com mais conhecimento pra vocês. Beijos! Tchau, tchau, tchau.